Os representantes das três maiores operadoras de celulares no Brasil serão convidadas a prestar esclarecimentos sobre a falta de sinal em algumas cidades do Estado. Essa decisão foi tomada pela Comissão de Transportes e Comunicações na última reunião. O requerimento feito pelo deputado Vinícius Camarinha, do PSB, convida os presidentes das empresas Vivo, Oi e Claro no Brasil. Eles devem falar aos parlamentares sobre o alcance do sinal de telefonia móvel, explicar o motivo da falta de sinal em algumas cidades e de que maneira o sistema 5G vai funcionar no país e o plano de ação para o Estado de São Paulo. Porque há também, presidente, uma disputa internacional sobre a tecnologia 5G, o chineso, o americano. É importante a gente começar a entender melhor como é que está esse projeto no Brasil. E mais do que isso também, eu tenho recebido no nosso gabinete muitas reclamações de distritos do interior, cidades do interior, distritos que não têm nenhuma assistência de telefonia móvel. Ou seja, não têm sinal. De autoria do deputado Rodrigo Gambale, do PSL, o requerimento 28 de 2019 pede à Artesp, a Agência de Transportes do Estado de São Paulo, que realize mais audiências públicas para tratar do projeto de concessão do lote litoral paulista em Mogi das Cruzes.